Como eu já falei bastante dos detalhes do jogo na Pocket Review, eu resolvi separar nesse vídeo os detalhes do patch e da DLC que vieram para o Dawn of the Monsters. O primeiro detalhe a se mencionar é que foi adicionado o New Story Plus, onde você pode reiniciar o modo de história mantendo todos os seus upgrades. Antes você teria que deletar seu save para poder fazer um novo e comprar tudo de novo, mas agora com esse patch você não precisa mais disso, é só selecionar o New Game Plus e aí você consegue manter suas coisas. E depois você pode fazer como em Dark Souls e selecionar o New Game Plus Plus, o New Game Plus 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 e o Plus 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 Plus, por que não? Aí vai do seu gosto por desafios, já que vai ficando cada vez mais difícil a cada continuação. Foi adicionada também a opção de desafios, onde você pode concluir diversas missões com condições bem únicas. A primeira missão, por exemplo, é a missão de queimada, onde você tem que esquivar dos tiros inimigos e jogar de volta as bolas neles. E caso você seja acertado, você morre na hora. E tem outras fases também que tem essa condição de você morrer na hora. Tem diversos outros desafios, como também o de sobrevivência. Tem o de matar o chefe usando apenas o parry. São diversos desafios que, de forma geral, eles são bem desafiadores. É sério, realmente não tem outra palavra. Porque mesmo sendo um jogador experiente de Dawn of the Monsters, eu tive dificuldade para passar de alguns deles. Então é que é bastante prática e também uma build específica. Então é bom você separar os melhores cards e pensar bem em qual situação usar cada build para poder passar direitinho. Porque realmente alguns são bem chatos de passar. Bom, além dos desafios também foram adicionadas novas conquistas e também vozes em japonês. Que são um detalhe interessante para você que gosta dessa cultura de kaijus. É bem legal você poder alternar entre as vozes americanas e japonesas. Já na DLC foi adicionado um personagem novo, que é o Meteor Temudin. Que é um robozaço que faz referência ao nosso querido Megazord dos Power Rangers. E ele traz referências não só ao Megazord clássico, como ao Dragonzord como uma paleta de cores do Zero de Mega Man X. Entre outras referências. E por falar em paletas de cores, foram adicionadas diversas paletas de cores novas para todos os personagens nessa DLC. E se você, assim como eu, jogou bastante mesmo depois de zerar, tem dinheiro suficiente para gastar com todas as skins e ainda vai sobrar bastante. Mas voltando para o Meteor Temudin, ele é um personagem interessante porque... Porque ele é um personagem bem versátil. Os três especiais dele, além de serem golpes especiais, você troca de arma. Então é possível usar uma espada, um machado e um martelo. Cada um tem um tipo de ataque diferente, com cadência diferente, dano diferente. Então é bom você dar uma variada. Inclusive você pode trocar de armas no meio do combo. O que é bem interessante. A única coisa que eu não gostei muito do personagem é que quando você executa o inimigo, você gasta um ponto de rage. Isso pra mim ficou meio fora assim, mas é questão de balanceamento, né? E o especial dele também é bem bacana. Você dá golpes com a espada, dá bastante golpe e tem longo alcance. Então ficou bem bacana isso daí. Agora a cereja do bolo é o modo arcade. O modo arcade ficou bem bacana porque uma das coisas que eram ruins no jogo era você manter o combo tendo um espaçamento tão grande entre inimigos e outros. Ou às vezes não ter tanto inimigo na tela. E o modo arcade conserta isso porque sempre tem inimigos na tela. Então você não sofre tanto no Cairo, por exemplo, pra poder manter um combo. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes é difícil manter o combo por outras razões. Às vezes tem muitos inimigos na tela e aí você não consegue manter porque você tá tentando escapar de um ataque de um inimigo ou outro. Que acaba atrapalhando, contornando você e dando um golpe. Mas é questão de prática ou de escolher os benefícios corretos. Terminando cada fase, você pode escolher uma vantagem. Você pode aumentar ataque, defesa, rage, cataclisma, enfim. E tem as habilidades como aqueles cards do modo de história que você pode escolher. Então você tem entre o modo clássico e o modo aleatório. O modo clássico você já tem tudo pré-definido pra sua run. E você vai fazendo as suas escolhas. E no modo aleatório, seja o que Deus quiser. Você vai escolhendo ali o que vai aparecendo pra você. E aí você vai depender da sua sorte e expertise pra poder montar uma boa build durante a run. Outro detalhe sobre o modo arcade é que você não tem continues, né? Então você perder todas as suas vidas é game over. Mas é possível conseguir mais vidas fazendo pontuações altas. Então à medida que você vai progredindo, vai fazendo pontos, você vai ganhando mais e mais vidas. Dependendo de quão bem você tá jogando. Inclusive é pra ajudar também. À medida que você vai passando de fase, você vai mantendo o seu progresso da barra de rage e da barra de cataclisma também. E você já começa com um upgrade no máximo, né? A barra de rage completa, a barra de cataclisma e você tem duas barras pra encher. Mas uma coisa que é problemática é que a barra de vida, ela é bem pequena. E dessa forma fica bem difícil de você sobreviver se você não ficar bem focado em executar os inimigos pra poder recuperar o HP que você perdeu. Porque é bem difícil, bem raro você encontrar itens de cura durante a run. O jogo chega até a te iludir um pouco, deixando um item de encher o HP no primeiro chefe. Mas nos outros chefes isso não acontece mais. Então eles sempre chamam alguns reforços e você pode recuperar o HP matando esses monstros de reforços. Ao todo são 11 fases e o tempo de conclusão vai de uns 30 e poucos minutos até mais ou menos uma hora. Dependendo da sua build, dependendo de quão bem você estiver jogando. E com prática você sempre vai terminar com um tempo menor. Então de forma geral eu gostei bastante. Tem bastante conteúdo, tem várias skins pros personagens pra você jogar e rejogar tentando cores novas, combinações novas também. Bom, é isso pra análise da DLC e do patch. E fico no aguardo aí de mais novidades de Dawn of the Monsters. E agradeço novamente a Wayford por confiar no meu trabalho e ceder aqui para a review do jogo. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixem o like pra ajudar e compartilhem com os amigos. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí Obrigado.